A Assembleia de Deus Central em Nova Friburgo apresenta Momentos com Deus Graça e paz da Paz do Nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês que estão nos assistindo agora Estamos começando mais um programa Momentos com Deus Um programa feito para abençoar a tua casa, a tua família e também sermos abençoados Muito bom! E olha, o programa de hoje está especialíssimo Vou falar, você pode até dizer, todos os programas são especiais, é verdade Mas hoje eu vou pedir para o nosso cinegrafista, só abrir um pouquinho a câmera aí, Serginho Abre a câmera só para o povo sentir como estamos abençoados Acho que eu posso até cantar, por todos os lados sendo abençoado, é verdade Muito bom! Abre aí, Serginho, olha os nossos visitantes, participantes desse programa de hoje Sentiu? Oh, que maravilha! Então, se prepare para esse programa Daqui a pouquinho nós vamos estar aqui conversando acerca de um assunto muito importante Pastor José Antônio, seja bem-vindo, pastor! Obrigado! Obrigado! Estamos na benção! Amém! Pastor João Miranda Graça e paz, a paz de Deus Nosso Senhor Jesus Cristo Quero, antes de tudo, agradecer aqui Nossa, esse momento aqui é um momento ímpar Onde eu estou reunido aqui Com o nosso pastor, pastor José Antônio Que não deve ser esquecido Nossa, é uma honra muito grande Quero deixar o meu abraço aos telespectadores Que Deus possa te abençoar e te abençoar muito Já está chorando, né? Imagina! Até o final do programa Nosso pastor Marcelo Olá, tudo bem? Obrigado aí por nos receber mais uma vez na sua casa Eu tenho certeza que Deus vai continuar cuidando de cada um de nós Deus te abençoe, é um prazer estar com você, viu? Que maravilha! O tema de hoje pode ser gratidão, né? Nós vamos estar aqui falando um pouquinho a respeito da vida do nosso pastor Que esse mês completa mais um aninho de vida Olha que maravilha, hein? É verdade Não é verdade, pastor? É verdade E olha, nós vamos começar um pouquinho Sobre gratidão Ser grato ao Senhor Pela vida desse homem Que pra nós é um exemplo Mas olha Antes disso, eu quero fazer uma oração com você Eu vou aproveitar aqui os pastores E vou pedir Pastor João Miranda Que faça uma oração pra gente começar esse programa E o Senhor vai falar conosco profundamente Através da vida Da experiência desses homens Deus, nós te amamos Nós te adoramos Nós te glorificamos, Deus Obrigado Obrigado pela nossa vida Obrigado pelo dom da vida E obrigado, Deus, pela vida dos telespectadores Deus, por aqueles que nesse momento Estão nos assistindo e nos ouvindo Quero te pedir uma benção especial pra esse momento Oh Deus Pra tudo aquilo que nós vamos falar aqui Que seja direcionado, Senhor Que venha diretamente do teu coração O coração dos telespectadores Cuida de cada um de nós Somos grato por esse momento Somos grato por esse momento De estar aqui Fazendo um programa de gratidão A vida deste homem, Senhor Que tu tenha abençoado muito nessa cidade O pastor José Antônio Nós te adoramos Nós te louvamos E já te agradecemos Porque sabemos Que a vitória vai ser muito grande Em nome de Jesus Amém Bom, o Salmo 116 Que é o Salmo que a gente escolheu Pra estar aqui, né Falando O texto-tema Pra esse programa Diz assim no verso 12 Que darei ao Senhor Por todos os benefícios Que me tem feito Que podemos dar ao Senhor Por tantas bênçãos, né Nós sabemos que no dia 30 Agora de abril Nosso pastor faz mais um aninho de vida Fala aí, pastor Eu posso fazer essa pergunta pro senhor Não poderia fazer pra uma mulher, né Mas pro senhor eu posso fazer Quantos aninhos, pastor? 78 78 anos De ministério? De ministério Tem só mais Pastoral 40 anos 40 40 anos De ministério pastoral Que benção Que maravilha Né E eu gostaria de fazer uma pergunta Antes de perguntar ao pastor Marcelo O pastor José Antônio Ele falar um pouquinho Dessa trajetória Eu gostaria de fazer uma pergunta Ao pastor Marcelo Como é, pastor Marcelo Ser filho desse homem? Ah, é muito bom É muito especial Ser filho Do José Antônio José Antônio sempre foi um excelente pai Sempre Conselheiro Bravo Nossa, vocês não tem noção Com a gente A cobrança que ele faz Os ensinos Mas sempre foi muito prazeroso Ser filho dele Até nos puxões de orelha E papai tem uma Uma particularidade As maiores broncas Que ele deu na gente Ele não falou nada Foi só olhar Né Então é É muito bom ser filho dele É um orgulho muito grande Poder dizer que eu sou filho Do José Antônio Amém Glória a Deus Pastor José Antônio Fala um pouquinho A respeito dessa Trajetória, né Do senhor aí Como pastor De uma igreja Grande como a central, né É, são momentos que Você parando pra analisar E procurar a fundo Essa pergunta que você agora faz Sabemos que com certeza Isso foi dado por Deus Glória a Deus Cada dia que passa na nossa vida Nós vamos relatando pra nós mesmos Através das nossas orações A nossa gratidão Gratidão a Deus Porque vemos que a misericórdia de Deus Realmente, como diz a palavra de Deus Misericórdia A palavra de Deus Ela fala bem claro A razão de não sermos consumidos Tudo que acontece na nossa vida Tem uma razão Segurança Esta segurança Pertence a quem? Só o mestre da segurança Nosso salvador Mas uma coisa sabemos Que o dia vai se passando E nós vamos chegando a momentos como este O momento que eu estava observando aqui O momento do respeito A dignidade Como o valor da pessoa Ele acontece na sua multiplicação Porque nós aprendemos com outros ensinadores Que até aqui nos ajudou o Senhor Portanto, existe uma proposta Se vamos até aqui reconhecer Vamos daqui pra frente investir Investir no tudo que pudermos E quando nós investimos Em tudo que podemos Nós temos que ser justamente Aquele que Deus chama Porque Deus chama Quando nós vamos procurando entender O que Ele chama Porque Deus não tem Acepção de pessoas Ele traz, coloca e aplica Aquilo que chama alegria Incentivo Que faz da nossa vida Uma vida ocupada É importante Eu acho que a nossa vida Ela é uma vida Ela é uma vida ocupada Eu olho aqui O pastor João Miranda Um homem que luta Batalha por todos os lados Corre atrás de tudo Porque Deus está com ele Porque Deus é com ele Eu olho pro pastor Marcelo Eu me lembro daquele menino Com Partiu do pão Não é? E quando se falou Em ministério É ou não dá Pra mim não é Pra mim não é Pra mim não é Aquele jeitinho de falar Só que tem uma coisa Deus é e será Aquilo que Deus quer Isso assim de paz Amém Por quê? Porque nós aprendemos a amar Amar e respeitar Ter um interesse pessoal Diante de Deus Falar com Deus Muito obrigado Obrigado pelo que tu vem se fazendo Obrigado pela benção De tal dia tal Isso aí vai fortalecendo Cria apresentadoras Como nós temos aqui Amém Glória a Deus Cria com companheiros Como temos aqui Os nossos irmãos E tudo isso Nós podemos E podemos dizer Naquele que nos fortalece Amém É atender o chamado de Deus Né? É verdade Nós podemos entender isso Não é fácil Desafio quando chega a nós Né pastor? É verdade A gente pensa Como o pastor falou aqui Né? A respeito do pastor Marcelo Ah não vai Não posso Não sei Mas a gente realmente Não sabe nada Quem sabe é o Senhor E ele está no controle Né? E aqui Pastor João Miranda Que já está ao lado Do pastor Há quantos anos Pastor João Miranda? 34 anos Agora em março Dia 25 de março 34 anos Quando você acertou Quando eu cheguei aqui Era novo Eu por exemplo Esse momento Para mim Ele é muito importante Muito Eu Não faço desculpa Eu estou esperando Porque eu sou assim mesmo Eu quero A gente fazer uma sugestão De oferecer Esse momento Para Deus Amém Para Deus Colocar no memória O Teve E com Agradecimento A Ele Esse programa Para mim A gratidão É a mãe De todas as virtudes Costumo dizer Que quando Nós abrimos O nosso coração Para agradecer Nós podemos abrir A pão Para receber Então Quando nós Agradecemos Nós temos certeza Que nós abrimos Uma porta Muito grande Para nós Recebermos A benção de Deus E nós pensamos Muito no futuro Não é isso? É verdade E hoje nós estamos aqui Para oferecer Esse momento A Deus Obrigado Pela vida Deste homem 78 anos Né pastor 78 40 Anos De ministério E eu tive A oportunidade De 34 anos Desses 40 anos Pastor Eu estar com o senhor É uma verdade E eu quero dizer Uma coisa Por senhor Eu agradeço Muito a Deus Pela vez do senhor Eu uma vez Num programa Eu disse Que o senhor Foi o maior Líder da minha vida Um homem Que eu aprendi Respeitar Eu aprendi Amar Obrigada E hoje Eu e a minha família Podemos estar Eu estou aqui Representando A minha família Dizendo Muito obrigado Deus Por esses 34 anos Servindo a Deus Ao lado do senhor É uma coisa E a outra E hoje Eu fico Às vezes Olhando Muita coisa Analisando Nós dois Nós dois Já estamos chegando No fim da carreira Não é isso Que Deus nos deu Hoje eu vejo o senhor Com 78 anos E totalmente lúcido Depois de Depois de tanta batalha Depois de tanta coisa Que o senhor fez Nessa cidade Que daqui a 500 anos As pessoas estão vendo aqui E lembrando do senhor Nós Então o senhor Escreveu uma história Deixou registrada Uma história Nessa cidade E eu agradeço a Deus De ter me dado Essa oportunidade De estar ao lado do senhor Quero dizer O senhor hoje Para que todo mundo saiba A gratidão Que eu tenho a Deus Por isso Então eu quero Deixar clara Uma coisa aqui Que Tudo Que aconteceu Nessa cidade Em termos de Sembré de Deus Central Nós podemos Registrar hoje Dizer Deus Obrigado Porque foi feita Uma estrutura Para tomar certo Para que o senhor Possa dar continuidade Lembrar uma coisa Muito interessante De te agradecer Por que Eu não sei sua idade Pelo menos Eu esqueci A sua idade 52 52 Mas 34 anos Você Nos concedeu De O tempo dele Andei muito com esse homem Aprendi muito com ele Eu falo sempre com você O seguinte Para todos Antônio É um homem que Tudo que ele falava Acontecia Tudo Tem nada Nessa trajetória Toda Se ele falava Vou construir ele E vou construí-lo Um dia falaram Com ele assim Mas o senhor Construiu um templo Desse Aqui no Colorado Tem 11 crentes Mas a visão dele A visão dele É aquela igreja Que está lá hoje Com mais de 200 A caminha A caminha Pode ser maior Então eu Agradeço a Deus Eu Eu só tenho a agradecer E num momento Eu costumo dizer Que é um momento Muito Difícil de se falar Porque a história dele Diz tudo E o que eu fico Mais feliz Nisso tudo É ver Por exemplo Uma continuidade Continuidade Eu vi Deus Falar em cima Daquele pouco Do teu filho Que te hoje Dá trabalho É verdade Um dia vai estar Do teu lado E hoje Nós temos O pastor Zé Antônio Como pastor de honra Né Sim E o pastor Que ele é um pastor de honra Ele foi jubilado Mas nos nossos corações Na administração Aqui não É verdade Porque A gente ainda Pega os conselhos dele Ainda pega a convicção A certeza A experiência dele Traz segurança Só a presença dele No culto Já traz segurança Para a gente Eu há pouco de Não sei se eu cheguei A falar para você A minha alegria Quando eu estou No gabinete Às vezes atendendo Às vezes estou sozinho E ele chega lá Do vidro E faz assim para mim Né Quando tem alguém Ele faz assim para mim Quando não tem alguém Ele entra e me cumprimenta Para mim É uma oportunidade Que Deus tem nos dado Né Para mim É uma hora Amém Que maravilha Eu costumo dizer Que eu tenho Um pai pastor E um pastor Que é um pai É privilégio demais E o pastor Zantoni Ele tem sido esse pai Não só para mim Como para todos nós Que somos membros Da Igreja Assembleia De Deus Central É um homem que é um exemplo É um homem que Tem o amor Né pastor Marcelo? Embutido no coração De uma tal maneira E Eu admiro muito Esses homens Né De Deus Eu tenho muito orgulho De fazer parte Dessa família Tão abençoada Mas pastor Marcelo Diga-se Alguma experiência Que o senhor Já passou Tanto como filho E depois como Ovelha Desse pastor A experiência Que eu Vou carregando Comigo É de observar Esses dias Eu fiz uma visita Com o pastor João Miranda E A distância Dá 70 quilômetros A visita que a gente fez Só que hoje Esses 70 quilômetros A gente faz aí Conversando Com uma hora de viagem E a nossa conversa Foi justamente isso Quando eu era criança E acompanhava o meu pai Esse mesmo lugar A gente levava Às vezes Quatro Cinco horas De viagem Para ir Quando conseguia chegar Era uma época Em que não havia Nenhuma rede social Tudo era feito Via rádio O programa era Domingo de manhã E aí eu fazia Eu ajudava A fazer esse programa De rádio E avisava Olha vai ter ceia Em ponte de zinco Tá Tá tudo programado Para ter Mas a gente nunca sabia Se ia ter realmente Por causa da estrada E eu nunca vi Meu pai reclamar Da viagem Da distância Das dificuldades À época De Explodir motor de carro Na estrada Carro ficar preso A gente Preso De não conseguir chegar Eu nunca vi E uma outra coisa Que eu carrego comigo E tento Imitá-lo É o amor Que ele tem no coração Por quê? Todo mundo precisa De chance Né? Verdade E ele é o mestre Das chances Amém Jesus Ele é aquele homem Que Sempre deu chance Para todo mundo Verdade Fora As igrejas Tradicionais Da cidade de Friburgo E as neopentempostais Todas as outras igrejas Dependem da história dele hoje Verdade As outras igrejas Fazem parte Da história Do José Antônio Ele faz parte Da história dela Então isso É gratificante demais Para nós E É interessante demais Para nós também Porque até hoje Você só ouve O pastor José Antônio Ou o meu pai Cuidar das pessoas Com o coração Com o amor Às vezes é mal interpretado Sem sombra de dúvida Mas O que ele tem No coração É amor e perdão Isso a gente aprende E vai tentando Botar em prática E muitas vezes Acontecem coisas Eu exercendo a função Que eu estou exercendo hoje Que eu penso assim O que meu pai faria? Aí eu tenho que engolir A minha opinião E falar Não Eu vou pelo caminho dele Porque está dando certo Há 40 anos E eu vou ser bobo De querer mudar Não Eu não vou mudar Então eu vou Aí senta o pastor Gilmirando Pastor O que você acha disso? O que você acha daquilo? Vamos trocando Ideias E eu vou me aproveitando Da experiência Que eles estão aqui Passando pra gente Isso é maravilhoso Não é pastor? Muito É uma oportunidade Que Deus tem dado Porque A experiência Ela nos faz crescer Você está em convívio Com essas pessoas Que já tem experiência Na vida É uma oportunidade Maravilhosa Eu tenho Algo assim No meu coração Há algum tempo atrás Nós estávamos ali Apresentando o programa Na rádio O Manancial de Vidas E Uma pessoa ligou Para o programa E ela testemunhou Algo a respeito Do pastor Zé Antônio Que eu Não esqueço Jamais Eu acho que Nós temos que deixar Legados A ser seguido Exemplos A ser seguido E o caráter E a índole Do nosso pastor É inegável E essa pessoa Ela não era evangélica Mas ela fez questão De ligar para a rádio E falar um pouco A respeito Do pastor No comércio De Nova Friburgo O quanto esse homem É íntegro O quanto esse homem É fiel E quanto Ele é exemplo Para todos Nessa cidade Eu fiquei maravilhada Com as coisas Que ele falava E eu falei Como Deus é fiel Esse é o exemplo Do líder O exemplo Do homem de Deus Onde as pessoas Olham Falam Realmente Ele tem o caráter Ou a característica De Deus Né pastor João Miranda Uma das características Do pastor João Miranda Aliás Eu digo que é uma marca Do pastor João Miranda Exatamente A habilidade Que ele tem Para perdoar Nessa tragédia A facilidade Exatamente Porque as vezes Você fica até Eu aprendi muito Disso Porque quando Ele me chamou Para a primeira vez Para ser vice-presidente Dele Ele falou uma coisa Muito interessante Lembra de uma coisa Hoje você pode Estar do lado certo Da mesa E o outro Estar do lado errado Mas amanhã Você pode Estar do lado Errado E a pessoa Estar do lado certo E que você tiver misericórdia Das pessoas hoje Alguém vai ter De você amanhã Se você não tiver Misericórdia Das pessoas hoje Amanhã Você vai precisar Do conselho Que ele me deu E eu nunca mais Esqueci Marcelo A ponto Que quando as pessoas Chegam diante Do meu gabinete A primeira coisa Que eu penso Se fosse meu filho Se fosse eu Se fosse minha esposa Se fosse meu neto Que estivesse aqui Para que? Para me conseguir amar Para ter misericórdia Então eu vivo Nessa trajetória De 34 anos Muitas pessoas Perseguiam O pastor Zé Antônio Eu vi Infelizmente Existe o lado positivo E o lado negativo Agora eu nunca vi Esse homem odiar ninguém É verdade Eu nunca vi Odiar ninguém Eu já vi pessoas Prejudicando ele E quando precisou dele Ele ajudou Então eu quero Eu estou registrando Isso aqui Porque essas coisas É muito difícil Se publicar É muito difícil Se publicar Eu hoje Olho um trabalho Feito por ele Caio Celas É a igreja que fez Mas ele que estava Na orientação da igreja Esse carro Que leva as pessoas Para o Rio Pessoas Às vezes Tem pessoas aí Não são todas É claro Que não tem condição De fazer um lanche É verdade Ele olhou isso E o Espírito Santo Tenho certeza Moveu ele E hoje a igreja Faz um trabalho aqui Que eu tenho certeza Tenho certeza Que beneficia Muita gente E é uma Uma das outras Características Que o Pastor Zantano Tem É de não propagar O que ele faz É Que eu Às vezes eu acho Que é defeito É De não propagar O que ele faz É Eu acho às vezes Que é defeito Sabe por quê? Às vezes Vem pessoas Dizer para mim Assim Pastor Mas aí Eu falo Você não sabe O que a igreja Assembleia de Deus faz Então eu tenho 34 anos aqui Entende? Eu ainda não vi Ninguém sair daqui Com a mão vazia Tá? Então Eu sempre digo o seguinte São muitos lados Que é difícil se ver É Ele Deus colocou No coração dele Um tratamento Que ele dá Para os obreiros Da igreja Para os dirigentes Das nossas congregações Que nenhuma outra congregação Faz Nenhuma outra igreja faz Não Mas tudo isso É É É da natureza dele De ajudar De cuidar De ter carinho E Também na natureza dele Tem isso Ele não propaga Os feitos dele Ele deixa A coisa acontecer Normalmente Uma coisa eu sei A história explica Sim E não há nada Eu costumo dizer Que o tempo É o senhor da razão Não há nada Na nossa vida Que o tempo não explique Não há nada Todas as coisas Espera um pouco Vai explicar Então Uma Uma marca dele É a marca de perdoar É verdade Agora Rapidinho Que o programa Já está acabando Olha como é que passa Rápido gente Meu Deus Passou muito rápido O papo está bom A conversa está boa Né pastor É verdade Eu só gostaria Que os pastores aqui Começar pelo pastor Zé Antônio Desse uma palavra De agradecimento É O momento é Admirável Você notar Que existe Seguidores Você às vezes Para Não sabe o que está fazendo O jeito que vai fazer Vai embora Quando você passa Um ano Dois anos Três anos Acontece uma história Dessa O indivíduo tem Isso guardado Na sua mente Como pastor João Miranda E outros Que ficam Na reta guarda Esperando Olhando E analisando E fazendo as coisas Acontecer Né O tempo é pouco É Mas a obra É grande Não cabe Em todo o tempo Mais uma coisa Sabemos Isso tudo Vai se multiplicar E essa multiplicação É que nos traz A aproximação E essa aproximação Ela não tem preço Não tem preço Nós temos que Saber a hora O assunto que tratamos É o assunto que sobrevive E faz com que A nossa reunião Esteja fazendo Força Para servir a Deus Todos os dias Amém Glória a Deus Pastor Marcelo Eu quero agradecer Pastor João Miranda Sempre companheiro Do meu pai Sempre junto com ele Sempre respeitando E isso Nos ensina muito Quero agradecer a você Por ter organizado Este programa Quero agradecer Quero agradecer a você Telespectador Por nos receber Na sua casa Mais uma vez E quero agradecer a Deus Por este momento Né Porque Deus é bom Deus é Maravilhoso E me presenteou Em me colocar Na família dele Quando eu era criança Eles brincavam comigo Dizendo que eu tinha sido Assado no lixo Né Você foi achado no lixo Mas que sorte Que eu dei Que sorte que eu dei Ter nascido Nessa família Filho de Zantônio Filho da Maura E irmão de Joseli Família pequena Mas abençoada Por Deus Então quero te agradecer Obrigado por nos receber Deus te abençoe Já que a gratidão É a mãe Todas as virtudes Quem abre o coração Para agradecer Abre a mão Para receber Eu quero agradecer A Deus Por toda essa trajetória Agradecer A Deus Pela vida Do pastor Zantônio Pela sua vida Marcelo Obrigado Pela minha filha Obrigado 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 Sérgio Quero agradecer A Deus Pelo telespectador Obrigado Nossa Você é muito Mas vocês são muito Importantes Na nossa vida E já que Eu posso abrir a mão Para receber Dizer Deus Me dá muitos anos De vida Junto a esse pastor Para me continuar Aprendendo Amém Eu acho que Quem tem que agradecer Somos nós Né Porque hoje Nós podemos compreender Um pouquinho dessa história E na terça-feira Né pastor Nós vamos estar ali Dia 30 Dia 30 Tem um culto Em ações de graça Grande culto Em ações de graça Pela vida desse homem Então a gente quer te convidar Para você estar ali conosco Vamos juntos Agradecer ao Senhor Por mais um ano de vida Que eu sei que vão ser Muitos ainda Né Que o Senhor tem concedido A esse homem E é privilégio Podermos falar com Deus E agradecer Ser gratos a ele Eu vou pedir Para o pastor Zantônio Fazer uma oração Rapidinho Uma oração Para nos abençoar Abençoar você E na sua casa também Senhor Deus Somos gratos Deus Pai eterno Glorioso e santo Eu te louvo Meu Deus Te louvo pela oportunidade Que tu nos concedeu De estar parado De estar parado junto A esta família Esta família Que une a minha família Une a do pastor João Miranda Une a nossa vida De uma maneira tão grande A ponto de darmos graças A ele Jesus Quando nós damos graças Ao nosso Deus É uma convicção De que o Senhor Está cuidando E a obra é dele E não existe derrota Existe simplesmente Uma aplicação Do nosso dia a dia Para podermos fazer crescer Aquilo que plantamos Senhor Nós entregamos Nas tuas mãos A esta família A estas famílias Que aqui estão O pastor Marcelo Quando atendeu Também Com o coração aberto Olhando Com licença da palavra Senhor Orando para minha vida Orando para nossa família E chegou a momento Que aceitou A caminhar Dentro da tua vontade Isto é o lugar Porque ninguém É obrigado a te servir Mas é obrigado A te obedecer Quando nós obedecemos A Deus A benção Traz o sorriso O sorriso Traz a vitória E a vitória É o que garante O nosso dia a dia Hoje Nós olhamos Como fazer Como fazer É como você aprendeu Esta é a palavra Que o Senhor fala No meu coração Que a Roseliane Junto a sua família Precisa uma batalha Em nome de Jesus É vitória Amém 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 Maravilha né Quero agradecer os pastores Muito obrigada E teremos mais Teremos mais programas assim né Que é muito gostoso Eu quero agradecer você E até o próximo programa Momentos com Deus Temos um novo programa 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 Legenda Adriana Zanotto